Gambra, esse processo todo ensejou uma CPI, e o pessoal está perguntando quem foi o relator, como é que foi essa CPI, o que mais te incomodou nas perguntas, você se recorda? Na CPI, foi lá na Assembleia, nos deputados estaduais, e o meu advogado conseguiu um consenso com os outros advogados dos outros que estavam envolvidos lá comigo, de não responder nada, por quê? Ali é uma situação, nós estávamos sob uma grande pressão, a Assembleia estava coalhada de gente, de repórter do mundo todo, nossos advogados estavam às nossas costas, e os deputados ali, quem que era o... acho que o presidente era o Afanásio, tinha o Helói Pietá, que não sei se era o relator, e o Conte, o Conte estava lá, não sei qual era o cargo dele, enfim, acho que o presidente era o Afanásio. E nós fomos instruídos a o quê? Não tenho nada a declarar, vou... O que eles perguntavam, a gente só... todos responderam a mesma coisa. Graduação, unidade, posto, nome e nada a declarar. Eles fizeram várias perguntas, mas era uma coisa meio casada, né? Porque um fazia uma pergunta que já estava ligada a outra, a outra ia... Entende? Naquele momento, intelectualmente, nós não estávamos nem com os pés no chão, porque nós estávamos vivendo numa panela que estava fervendo a mil graus. Então, tudo que fosse falar, o que um ia falar, como éramos indés, não tinha como agregar e falar o que realmente estava nas imagens, não tinha o que falar mais isso ou menos aquilo. Mas eles queriam pegar, como o promotor também, e graças a Deus, e mostrou que nós não estávamos lá, não pegamos um centavo de ninguém, não queríamos nada de ninguém. Nós não convivíamos e não compactuamos com o crime em momento algum. Então, isso, que quanto mais eles mexiam, mais eles viam essa verdade. Mas, por que mostraram? Vamos mostrar só o erro ali, que houve o disparo. Se foi ele, foi. Se não foi, é ele mesmo. Os outros também. E foi isso. Entende? A situação toda é essa. Dessa CPI, que também não chegou à conclusão nenhuma. Que eu saiba também, não sei nem que fim deu essa... Porque nós não falamos nada, então não teve conclusão nenhuma, porque virou tudo um circo. É que eles não mostraram, só mostravam nós. Mas levantavam lá, eu, quando viu que nós não íamos responder nada, então todos respondendo, eu, pelo meu partido tal, eu quero representar, eu quero falar uma pergunta, e essa pergunta eu escutava a pergunta. Infelizmente, infelizmente tem lá um que já morreu também, que era coronel do exército, fez uma pergunta totalmente descabida, olhei bem nos olhos dele assim, não falei nada, mas para um bom entendedor, um olhar basta, porque não tinha, entende? Situação. Tinha até incentivo, não é? É, entende? Então, nós temos que resolver. Eram os meios que tínhamos no momento de fazer aquilo do jeito que tinha que ser feito, daquele jeito. Tchau. Tchau.